Música Pode matar uma pá, a guerra não vai acabar Sempre vai ter os loucos de luto que vai cobrar Doze matracas, granada, artilharia pesada Guerra que leva uma pá de mano, de graça por nada Tão tudo armado com ponto 49 Tiro na cara, a massa cefálica explode Os mano tão sem rumo, iludido, perdido De chapéu atolado, matando pra ser bandido Vai, pega o capacete, sobe na garupa Pega a noz, os dois pede, agora ninguém segura Tem que chegar, nem mirar, atirar em todo mundo Se acertar inocente, fazer o que, vagabundo Isso aqui é uma guerra, não é jardim de infância Tem que matar mina gestante, idoso, criança Cê não quer virar bandido, então prova, mata Mostra que é homem, não tem sangue de barata Olha só os pensamentos, os malucos tá moscando Ainda tem uns cururu, que abraça e passa um pano Os irmão abraça o clão, mas tem que abraçar Jesus Não foi pra fazer graça, que foi pregado na cruz Foi pra pagar nossos pecados, foi homem até umas horas Olha aqui, mano mata mano, lá de cima ele chora Vai guerreiro, guerreira, Deus é mais Não é mais ou menos, só ele que nos dá paz Trudar, é isso mesmo Vai que vai com tensão, rapaz Fica ligeiro na fronteira entre inferno e céu Tá mó veneno Vai guerreiro, guerreira, Deus é mais Não é mais ou menos, só ele que nos dá paz Trudar, é isso mesmo Vai que vai com tensão, rapaz Fica ligeiro na fronteira entre inferno e céu Tá mó veneno Vixe, mó cena de filme, ó Eu tava lá, na cena do louco E eu fui pra matar ou matar Sem chance, foi certeiro O maluco morreu na hora Se arrependimento matar Se eu caí, é morto agora Fudeu, mereceu até que ele mereceu Mas quem vai julgar Quem é certo ou errado, não sou eu É Deus, parceiro Esse papel é de Deus E foi por nós, só por nós Que o filho dele morreu E a gente não dá valor A cada esquina, irmão, matando, irmão A gente só lembra de Deus Quando tá lá no chão Um dia antes da audiência Se lembra de Deus Quando cê tá morrendo doente Se lembra de Deus Quando cê tá chapando, curtindo Se esqueceu de Deus Você se esqueceu dele Mas ele não te esqueceu E não esqueceu de mim 24 por 48 Me acompanha até o fim Nesse mundo louco Me protege do inimigo Que quer ver meu final Louco pra soltar rojão No meu funeral, né, caô História inventada Não preciso disso Como muitos por aí faz Só pra vender disco Tô falando o que eu vivi E o que muitos vivem também Morte, cadeira de roda, cadeia As opções que o crime tem E você escolhe o que? Dar exemplo pros bandidos? Ou dar exemplo pra sua filha E dar orgulho pro seu filho? Ai, guerreiro Guerreira, Deus é mais Não é mais ou menos Só ele que nos dá pra estrutar É isso mesmo Vai que vai com tensão, rapaz Fica ligeiro na fronteira Entre inferno e céu Tá mó veneno Ai, guerreiro Guerreira, Deus é mais Não é mais ou menos Só ele que nos dá pra estrutar É isso mesmo Vai que vai com tensão, rapaz Fica ligeiro na fronteira Entre inferno e céu Tá mó veneno Um dia antes da audiência Você lembra de Deus Quando você tá morrendo doente Você lembra de Deus Sua mulher te abandonou Você lembrou de Deus Tá sem serviço Quer serviço? Lembrou de Deus Aí o alvore acampou Você esqueceu de Deus Sua saúde melhorou Você esqueceu de Deus Sua mulher voltou Você esqueceu de Deus Arrumou um trampo Você esqueceu de Deus Você se esqueceu dele Mas ele nunca te esqueceu Ai, guerreiro Guerreira, Deus é mais Não é mais ou menos Só ele que nos dá pra estrutar É isso mesmo Vai que vai com tensão, rapaz Fica ligeiro na fronteira Entre inferno e céu Tá mó veneno Ai, guerreiro Guerreira, Deus é mais Não é mais ou menos Só ele que nos dá pra estrutar É isso mesmo Vai que vai com tensão, rapaz Fica ligeiro na fronteira Entre inferno e céu Tá mó veneno Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A Titã 150 não tá bom, quer uma melhor A casinha humilde que cê mora, não tá bom, quer uma maior O problema não é querer, o problema não é sonhar O problema é reclamar, pensando naquilo que você nem tem E esquecer de agradecer, esquecer de valorizar Coisa simples que Deus te deu, mais valioso que as notas de 100 Carinho de um filho, um abraço de um amigo, um beijo da sua esposa Ouvi, eu te amo, na sua coroa, tem dinheiro que compra Só tua graça bastaria, ó pai, pra que eu pudesse ser feliz Mas não é bem assim, nossos desejos não tem limite A guerra é espiritual, eita como o mundo tem oferecida Com uma mão e tira com as duas sem cê perceber Tá embaçado acompanhar a evolução Meu iPhone saiu de moda Te apresento a ingratidão Porque não tenho a casa que eu queria ter Um iate igual do Neymar, não deu pra comprar, por quê? Meu braço não tem Rolex de ouro, meu carro não tem DVD E nem banco de couro, por quê? Não posso passar férias no Havaí, por quê? Não tenho aquele emprego que eu tanto pedi Por que não tenho um corpo perfeito? Não tenho a roupa, o tênis que eu quero comprar Não tenho dinheiro, por que não posso dar o brinquedo que meu filho quer? Por que não posso dar uma joia pra minha mulher? São tantos porquês que eu vou enlouquecer Murmurando pelo que eu não tenho, esqueço de agradecer Só tua graça já me basta, pai, pra que eu seja feliz Só tua graça já me basta, pai, pra que eu seja feliz Só tua graça já me basta, deu bem mais valioso Pra morrer por mim Pra morrer por mim, pra morrer por mim, pra morrer por mim E pra um porquê? Não paro um pouco e penso pra ver Que apesar de eu não ter tudo que eu quero ter Tenho uma família linda, saúde, emprego Teto pra proteger da chuva e do sereno Não tenho caviala, gosta nem camarão Mas nunca faltou café, pão, arroz nem feijão Tenho amigos que na hora que eu mais preciso tão lá Tenho água pra beber e o ar pra respirar Um cobertor pra aquecer, uma cama pra deitar Então por que pensar no tablet que eu não posso comprar? Vai brincar com seus filhos e diz eu amo vocês Pelo sorriso deles nem faz falta o Playstation 3 O amor ainda não vi pra vender nos shops Problemas trazem sofrimento, mas Deus é mais forte E não se engana, não erra, não falha Não me dá tudo que eu quero, mas o que eu preciso não falta O Salmo 37 diz o seguinte, irmão Que nenhum justo há de mim, diga o pão, não Então deixa Deus agir, deixa Deus operar Não é pra entender, é pra sentir, confiar, se entregar O Deus que salvou Daniel da cova do leão Quer te salvar dos maus desejos do seu coração E quer te libertar da escravidão Se ele falasse com você, ele falaria Tamo junto, irmão Só tua graça já me basta, pai, pra que eu seja feliz Só tua graça me basta, pai, teu bem mais valioso Pra morrer e morrer Só tua graça já me basta, pai, pra que eu seja feliz Só tua graça me basta, teu bem mais valioso Pra morrer por mim Por mim Por mim Não conheço história, não sei qual é o motivo do seu desespero, se é um filho viciado em droga que bate em você pedindo dinheiro Eu não sei se é um marido doente, eu não sei se é um pai que é ausente Mas creio num Deus que dá jeito naquilo que o mundo achava que não tinha jeito Eu não sei se é o seu casamento que vem sendo sua luta diária Eu não sei se é a falta de emprego que vem se tornando a sua batalha Eu não sei se é a solidão, não sei qual angústia é do seu coração Mas creio num Deus que é pontual, não atrasa e nunca dá falha Não conheço história, não sei como foi o seu dia Eu não sei Muita luta, muita correria, tribulado ou na calmaria Eu não sei qual gigante você teve que derrubar Eu não sei Eu não sei quantos foram os leões que você teve que enfrentar Eu não sei qual o seu desafio, mas eu tenho fé e confio Que não há de haver luta que você não possa lutar Eu não sei Não sei qual tempestade você teve que atravessar Mas eu sei Mas eu sei que meu tormento é seu lado, Jesus Cristo estará Eu não sei qual é o seu problema, mas confio na força suprema De um Deus que abrirá o mar, se preciso for pra você passar Eu não sei qual vício insiste em te aprisionar Eu não sei Eu não sei qual pecado você não consegue abandonar Mas eu sei Mas eu sei É uma solução, fé no Deus De saco, Jacó e Abraão E não haverá muralha que você não conseguirá derrubar Eu não sei o que te faz sofrer Eu não sei o que te faz chorar Mas sei que em meio ao vale da sombra da morte A mão de Deus te consolará O Senhor é o meu pastor E nada me faltará E não há deserto mar Que eu não possa atravessar O Senhor é o meu pastor E nada me faltará E não há deserto mar Que eu não possa atravessar Não conheço história, não sei como foi o seu dia Eu não sei Muita luta, muita correria Tribulado ao Natal Maria Eu não sei qual gigante você teve que derrubar Eu não sei Não sei quais foram os leões que você teve que enfrentar Eu não sei qual o seu desafio Mas eu tenho fé e confio Que não há de haver luta que você não possa lutar Eu não sei Não sei qual tempestade você teve que atravessar Mas eu sei Mas eu sei que meu tormento assolado Jesus Cristo estará Eu não sei qual é o seu problema Mas confio na força suprema De um Deus que abrirá o mar Se preciso for pra você passar Eu não sei qual vício insiste em te aprisionar Eu não sei Eu não sei qual pecado você não consegue abandonar Mas eu sei Mas eu sei Mas eu sei há uma solução Fé no Deus Isaac, Jacó e Abraão E não haverá muralha Que você não conseguirá derrubar Eu não sei o que te faz sofrer Não sei o que te faz chorar Mas sei que em meio ao vale da sombra da morte A mão de Deus te consolará O Senhor é o meu pastor E nada me faltará E não há deserto ou mar Que eu não possa atravessar O Senhor é o meu pastor E nada me faltará E não há deserto ou mar Que eu não possa atravessar O apóstolo Paulo aprendeu o segredo Está contente em qualquer lugar, em qualquer situação Tendo muito, tendo muito, tendo pouco Tendo com fome ou alimentado E assim como o apóstolo Paulo Nós também podemos todas as coisas Naquele que nos fortalece Naquele que nos fortalece Nada me faltará Nada, nada, nada Meu pastor Meu pastor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amar na prática, varão na teoria, já temos amor demais Fariseu diz que ama, mas trai, prega aquilo que não faz Amar o próximo é fácil quando ele tá bem Mas o mestre ensinou, amar o inimigo também Lembramos de amar quem tem algo a oferecer Amamos quem tem muito, esquecemos os que tem pouco Amar o próximo como Cristo amou você Em João 13, 34, esse é o mandamento novo Infelizmente pouco usado na prática O amor se esfriou e a consequência é dramática No trânsito, no estádio, dentro dos lares Destruição autorizada pelo governo dentro dos bares Casamento destruído faz Perder o sentido da frase até que a morte o separe Famílias distanciadas dentro da mesma casa A tecnologia que une também separa Um filho no notebook, no quarto, a filha no iPhone, na sala Na mesma casa, mora junto e não se fala Sem Deus é isso, vida gelada Receba o amor do pai, comece mudando o mundo pela sua casa Tempo leva toda dor, tudo vai passar E a ferida que ficou vai cicatrizar Eu vou buscar o meu amor Pra ser feliz com o meu Senhor Sou um instrumento do meu Senhor Uma ferramenta do Salvador Nos tempos que vivemos, falta o amor Se quer a vida eterna, se livra da dor Ama de teu Deus, de todo o coração A vida aqui é curta, peça um são Aceite a Jesus, faça uma oração De toda tua alma, peço perdão Bondade, humildade, mansidão e paciência Suporte uns aos outros e perdoe as ofensas Eu quero ver o céu pular de alegria Eu quero ter amor em minha vida Nós somos salvos somente pela graça A mensagem é ouvida mediante a palavra Ele morreu na cruz, deu a vida por mim Perdoou os meus pecados, amém seja assim O tempo leva toda a dor Tudo vai passar E a ferida que ficou vai cicatrizar Eu vou buscar o meu amor Pra ser feliz com o meu Senhor Deus não quer nem saber se está de perno ou de um amor Bomberto igual mano, igreja é hospital pra doente, não é museu pra santo Então, essa é a hora de buscar uma melhora irmão Pra pedir perdão, não tem que ser forte que nem Sansão Não tem que ter a fé de Jó, nem ser sábio Igual Salomão, pra Deus aceitar você Não tem que ser rei, igual foi Davi Mas tem que saber que o Deus que promete vai cumprir E ele é capaz de mudar vidas, da água pro vinho Em meio ao caos, Lama Sal, te indico o melhor caminho E não te abandona nunca, apesar de não parecer Tá no barraco, no hospital, na cadeia junto de você Desempregado, pensando em suicídio No balcão do boteco, tomando uma cheia Ou de quebrada, acendendo o cachimbo A caminho do tribunal, aguardando a condenação Seu sofrimento é o sofrimento de Deus, não esquece não O Deus de Isaac, Jacó, o Deus de Abraão É o mesmo Deus do nóia, do alcool, atrai do ladrão É meu Deus, é seu Deus É o Deus do preto, do branco, do rique, do pobre também É o Deus de Isaac, Jacó, o Deus de Abraão É o mesmo Deus do nóia, do alcool, atrai do ladrão É meu Deus, é seu Deus É o Deus do preto, do branco, do rique, do pobre também O sofrimento do idoso abandonado no asilo, Deus tá Nos momentos de aflição e agonia, melhor amigo não há Nas casas de recuperação, Deus faz milagre e transforma Alcoólatra em ex-alcoólatra, nóia em ex-nóia E você me diz Acho que Deus esqueceu de mim, Tiagão Fiz e faço tanta maldade que já nem tenho mais salvação Assim como você, eu também pensava que Deus não queria nada comigo Que Ele não olhava pra mim, que me considerava um caso perdido Mas Ele olhava pra mim, assim como Ele olha pra você Drogado, algemado, chapado, jeito que vier, Ele vai te querer Não vai resistir se o pedido de perdão for verdadeiro Morto pro mundo, nascido de novo, patropa de Cristo, mais um guerreiro Cheio de tatuagem, de boné, o jeito que tiver Em Moçambique, pés descalços, dá uma aula de fé O interior tem que ser mudado, exterior é só capa Retire a capa de um livro, o conteúdo continua nas páginas Meu Deus de Isaac, Jacó, o Deus de Abraão É o mesmo Deus do nóia, do alcool, atrai do ladrão É meu Deus, é seu Deus É o Deus do preto, do branco, do rico e do pobre também Meu Deus de Isaac, Jacó, o Deus de Abraão É o mesmo Deus do nóia, do alcool, atrai do ladrão É meu Deus, é seu Deus É o Deus do preto, do branco, do rico e do pobre também Irmão, que maravilhoso esse Deus que me aceitou Cheio de defeito e maldade no coração Me perdoou, ele sempre me amou E eu também, sempre o amei Mas só amei, da boca pra fora Nunca me sacrifiquei, nunca abri mão de nada Pra agradar o Senhor Crime, cachaça, balada Só dei desgosto, mas ele esperou Demorou, mas hoje tô aqui de joelho Diante de ti, pra honrar Glorificar, aquele que nunca Esqueceu de mim, de ressaca E te esqueceu Na cadeia, nunca esqueceu Na cena do louco com a arma na cinta Nunca esqueceu, mas sempre sofreu Toda vez que eu prometia Que ia mudar e não cumpria Você, aí de cima chorava Enquanto eu sorria, me divertia Famoso, várias viagens, vários convites Vários amigos, agenda cheia Vida vazia, me sentindo perdido sozinho Eis que um dia alguém bate a porta do meu coração E eu deixo entrar Minha parte eu fiz, abri a porta Agora é com Deus, deixa ele operar Meu Deus de Isaac, já com Deus de Abraão É o mesmo Deus do nó e a tua cola, traí do ladrão É meu Deus, é seu Deus É o Deus do preto, do branco, do rique, do povo também Meu Deus de Isaac, já com Deus de Abraão É o mesmo Deus do nó e a tua cola, traí do ladrão É meu Deus, é seu Deus É o Deus do preto, do branco, do rique, do povo também Já com o Deus de Abraão O mesmo Deus do Móia, do Alcó, atrás do ladrão É meu Deus, é seu Deus É meu Deus do preto, do branco, do rico e do pobre também É meu Deus de Abraão É meu Deus, é seu Deus É meu Deus É meu Deus, é seu Deus Parece impossível Quando a dor te atingir E apenas desistir Se torna a opção melhor Permaneça um pouco mais Que ao fim da noite vai brilhar de novo a luz do sol Paz do Senhor Deus é Deus, não importa o que aconteceu Deus é Deus e mesmo na prova já entendeu Permaneça um pouco mais Permaneça na fé, permaneça na fé, permaneça na fé A fé não falha rapaz Também me senti assim E prosseguir Parece impossível Quando parece impossível Eu prosseguir, prosseguir deusagem Faz milagre, transforma sua amargura em felicidade Rapaz que o mundo não dá Rapaz que arma, hot valer, carro blindado Eu prosseguir, prosseguir deusagem Quando a dor te atingir Como se fosse um projétil Atingindo você Colete a prova, te bala Não vai te proteger Permaneça um pouco mais Mesmo que a dor quiser te dominar Mesmo que a dor quiser te dominar Não se esqueça Ega a cabeça e permaneça na fé, Deus é mais Também me senti assim E prosseguir Parece impossível Quando a dor te atingir Se apenas desistir Se torna a opção melhor Não se esqueça E se torna a opção melhor Permaneça um pouco mais Que a vida à noite vai Brilhar de novo a luz do sol Sempre vai melhor Quando a dor te atingir E apenas desistir Se torna a opção melhor Permaneça um pouco mais Até o fim da noite vai Brilhar de novo a luz do sol Sempre vai brilhar Tenha fé que Deus é mais Em sua vida Tenha fé Deus é mais Que os Corola, os Cayenne, os Camaro Mais deslumbrante que o circo de Solé e seus palhaços É mais Que o vinho bom das melhores adegas Mais que um final de semana jogando num cassino em Vegas Mais Um cruzeiro de luxo pelo Uruguai Mais do que se hospedar num hotel sete estrelas em Dubai Mais que esquiar em Bariloche Mais valioso que os malote de qualquer carro forte É o GPS Perfeito, não indica o caminho errado É mais seguro que a segurança dos carros blindados Mais que granada, fuzil, pistola É mais que os quilos de craque É mais do que ser o craque da bola Mais que o Oscar, o Grammy, a Jules Rimet É o amigo mais leal Não abandona você Na saúde, na doença, alegria, na depressão É ar no fundo do mar É luz na escuridão Deus é mais que diamante Rubi, esmeralda Bem mais que o prêmio da Mega Sena acumulada Dinheiro, ideia vai e volta É sempre dinheiro Que estimula a guerra e faz parceiro Matar parceiro Filho, planejar a morte do pai Vira herdeiro Pelo cifrão, quantos caras bons se corromperam E majestosamente Deus perdoa quem se arrependeu Não aprovo o que cê fez de errado Mas não deixa de amar você Porque ele é mais que orgulho e rancor Mais que o choro de quem perdeu E a soberba de quem ganhou Mais que Bill Gates, Fidel, Saddam, Obama Mais que os discípulos que seguem os preceitos de Osama Bem mais que reis, rainhas e reinados ilusórios Mais que os sheiks, milionários e a indústria do petróleo É mais que popstar que se tranca nos camarim Tá sempre lá pronto pra atender tanto a você quanto a mim Deus é mais Deus é mais Deus é mais É mais que o ouro e a prata Ele cura, resgata, ele salva e restaura você, rapaz Deus é mais E aqui tem que comprar, tem que ter o consumismo seduz Em tempos que o dinheiro tem mais seguidor que Jesus Infelizmente pro mundo você vale o que cê tem, né? Mas pra Deus o mais importante é o que você é Seu caráter, rapaz Vale mais que um Chrysler, seu testemunho É mais Valioso que as Harley Tudo que o mundo dá Tudo que ele oferece Não dura, quebra, enferruja, apodrece Deus é mais que qualquer bem material que possa ter Mas que as telas de LG, de LED em 3D Ele é incomparável Inconfundível Inacreditável É o Deus do impossível Que te dá liberdade enquanto o homem constrói prisão Te dá paz quando o homem propaga a destruição Quando o homem te menospreza, Deus te dá atenção Quando o mundo te vira as costas, ele te estende a mão Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém Romanos, capítulo 8, versículo 31 Deus é mais Deus é mais É mais que o ouro e a prata Ele cura, resgata, ele salva e restaura você, rapaz Deus é mais Deus é mais É mais que o ouro e a prata Ele cura, resgata, ele salva e restaura você, rapaz Jesus é o caminho, a verdade e a vida Jesus é o caminho, a verdade e a vida A porta de entrada que pode ser sua saída É um acesso direto ao céu Deus é Emmanuel, ele é fiel Não te fez pra sucumbir na Ibel Ele tá à procura dos verdadeiros adoradores Distante do crime, dos que veneram os furadores Você pode ter outro fim, uma vida sem fim Eu vou comprar e se escorrer o sangue, carnecida, rosa de sarom Elohim é o Elião, Jeová é o chá da xalope Que mamão, troca o chão, eu vou uma tomção de capa Mas ainda há tempo de ser templo, independente, contratanto Leva a palavra de Deus no coração, não só no galas, que no sempre Jesus é o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao pai a não ser por mim Jesus, verdade e vida Ninguém vem ao pai a não ser por mim Aí irmão, não se turbe o vosso coração Crede em Deus, crede também em Jesus Se não fosse assim, ele não teria dito Vou preparar-vos lugar Ele vai vir, ele vai voltar Ele nos deixou um novo mandamento Que amemos uns aos outros, como ele nos ama E que os outros também amem a nós Independente de cor, raça, tribo ou língua Mais amor, mais amor E é pra mim a verdade Goiás, me sinto em casa quando tô por aqui Rapaz, ignora o cansaço Deus mandou, tem que ir, e mais Aqui não tem artista, é adorador pra glória do pai O inimigo quer nos ver parar, mas a gente não para Irmão, Deus é mais, é mais Se apresente na pureza das crianças, irmão Que crer no Senhor, acredita que o impossível pra Deus é possível Varão, através da oração, na disposição De pagar o preço, sonhar e correr é legal Mas sem esquecer de dobrar o joelho Entregar a vida pro pai Seja feita a sua vontade Revenecendo em Cristo Jesus É o caminho, a vida é verdade Saliceste nos capacita, firme e forte pra anunciar A boa nova, respeito do mestre, onde o mestre quiser me levar Do outro lado da rua, uma esquina Ou do outro lado do mundo, Japão Onde tiver um sedento, falar do amor, da justiça e do perdão Evangelho no MD, o pau no governo, na polícia e no SUS É falar de Jesus, arrependimento e da obra da cruz Jesus é o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao pai, a não ser por mim Jesus, verdade e vida Ninguém vem ao pai, a não ser por mim Jesus é o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao pai, a não ser por mim Jesus, verdade e vida Ninguém vem ao pai, a não ser por mim O que você negou e ele suportou Derramou seu sangue puro, foi o furanão O que você negou e ele suportou Derramou seu sangue puro, foi o furanão Não tava lá, mas posso ver, sentir, acreditar Posso ouvir sua voz, dizendo Consumado está o seu barulho nas estacas Seu sembrante é de dor, em meio às lágrimas E sangue ele provou seu amor No madeiro foi erguido, cuspido, foi humilhado Como ovelha muda, truda, morreu calado Mas esse não é o fim, é um recomeço, tá ligado? Pois uma nova chance foi nos dado Ele suportou a humilhação, a dor de ser crucificado Assim o véu foi rasgado, os pecados todos perdoados Meu mestre morreu por nós, pelo meu e seus pecados Não simplesmente porque alguém matou Ele morreu, foi pelos filhos Sangue prova o seu amor, ele avisou Eu vou, mas volto pra ressuscitar Pra provar pra humanidade que o Messias é que passou Três dias após sua morte, nego, ele ressuscitou Provou até pra morte que ela não pode vencer Que quando ele fala ao inferno tem que obedecer Livre do pecado, seus filhos agora estão Ele se foi, mas não tá longe, tá presente a cada instante Ao lado de Deus intercedendo neste momento Em cada lar, coração na UTI, no julgamento Nos quartos do hospital, na vida do nóia, do detento Da mina prostituta, do alcoólatra violento Do mano que é sedento, invejoso, ganancioso Que mata por dinheiro e faz dele o seu bem precioso Foi por mim, foi por você, foi pelo amor, nego O mundo você negou e ele suportou Derramou seu sangue puro, foi por amor O mundo você negou e ele suportou Derramou seu sangue puro, foi por amor Eu, Paracleto, Cuiabá, Tiagão, Paraná Mil e tantos quilômetros não impede A missão quer falar, daquele que foi açoitado Sofreu meu senhor, meu rei, meu exemplo Meu Deus, como sofreu Por mim sem eu merecer Como sofreu Por você sem sem merecer Como sofreu por quem cuspiu na sua face Pra que pra hoje ter menos seguidor Que o MC Guimê Cristo vive como fiz, irmão Na minha vida fez uma revolução E não precisou de granada nem fuzil fal E não precisou ser o pá e bancar o terror E não precisou me intimidar com cara de mal Revolução, revolucionou com amor Me amou primeiro, te amou primeiro Comprovou o amor com o sangue que escorreu no madeiro Fez o que ninguém faria por nós Digo em alta voz, é o meu maior herói Se ele morreu por mim, então só me bastou Morrer pro mundo e viver com Cristo, o melhor do amor O que você negou E ele suportou Derramou seu sangue puro Foi Pura não O que você negou E ele suportou Derramou seu sangue puro Foi Pura não E ele suportou E ele suportou Nas igrejas ou nas cadeias a esperança existe Quantos pastor abençoado que veio do crime Não vai pra grupo com as bombetas pancadão no rádio Quantos malucos tatuados eu vejo abençoado O preconceito é o principal É a chave dos pecados Que em vez de ganhar pra Jesus só perde pro diabo Assim prossegue as tiazinha andando na quebrada Bíblia na mão, guarda-sol, bater de casa em casa Tua paz de vez passou por mim, eu precisando ouvir Mas quem Jesus mandou falar não veio falar pra mim Girou o tambor, pente cuspiu, muitos trutas morreu E a maioria nem chegou, ouvir falar de Deus Cês devem até tá entendendo onde eu quero chegar Se nós não fala, os moleque ouvi, quem é que vai falar? Se nos colégios, camisinha, distribui de graça Mas até ontem nunca oraram na sala de aula Os mano é um raio driblando a patrulha escolar Pulou pra fora, com certeza o crime vai buscar Trombei com a morte, com a cadeia, já corre perigo Colei com os crente, entrei no jogo, eu tô com Jesus Cristo E a mão que paira sobre nós é bem mais forte, nego É só orar, só jejuar e parar de ter medo O medo que cês tem de vir pregar pra marginal Pra prostituta, pra drogado e homossexual Aprende uma coisa que na Bíblia é nego sofredor Jesus não ama o pecado, mas ama o pecador Pede por todo mundo e prega a minha palavra Marcos 16, 15, tá escrito na Bíblia sagrada E o inimigo ao redor, ruge como um leão Doido pra levar de fonte ou a paz, de crente panguão Brecha aberta, tem de monte, eu vejo sempre Porque a maioria na cadeia, filha ou parente de crente Dobre o joelho um pouco mais, põe o rosto no pó Que o mal existe, tá tragando a vida dos menores Também ninguém mostra pra ele as igrejas e as Bíblia Mostra as piqueiras, os gofãs, as kawazaki, ninja Quem tá errado é nós, não os moleque monstrão É só Bíblia na mão, terno e um são E é ser cristão, é amar, mesmo sem ser amado É doar sem esperar de volta, nem um tostão furado Cuidado, Cristo tá voltando e a peneira é nervosa Se quer colar com nós no céu, vem que essa é a hora 2013, depois de Cristo, tamo na arena pra somar Mas pelos olhares parece que eu sou problema Não, não, pelo contrário, se assusta não, irmãozão Estilo é muita treta, mas a letra é cheia de unção Ex-criminoso sim, tatuado e de boné Pra seu espanto, firme e forte, alicerçado na fé Irmão, não perde seu tempo comigo Quem não for contra é a favor de vocês Já disse Jesus Cristo, a nossa missão é a mesma De qualquer crente levar a palavra que salva Resgata, não importa o lugar Nos na igreja, amém Outros na rua, amém Pros empresários, pros maloqueiros também Se alguém me fala que é necessário Terno e gravata Na CPI não vi nem um réu de boné e calça larga Nas aparências me enganam o homem, mas não há Deus Sou vacinado contra o fermento dos fariseus Que vem, que vem Os crente promotor e me acusa, sempre tem Os crente juiz que me julga, tudo bem Eu faço a minha, cê faz a sua Esquece eu, o foco é Deus E das suas obras, eu sou testemunha Sem limites, até tocar o céu bem maior Que meu sonho serei, é só questão de tempo Vou aproveitar a vida antes do final Sem glória e não passar uma cota Fazendo homenagem, posto o mar Quero outra paisagem, sem crênio ou com martírio Que o jardim petrificado Dê lugar aos lírios dos campos Sem campo minado, sonho frustrado Lagrado, futuro enterrado Alguém vai ser condecorado Não, isso não, irmão Olha onde chegamos Posso que a ilusão não traga outro sem sopro Com crisântemo e volta Pra causar dor, revolta Reviravolta é o lema Se volta pra Cristo agora Moleque, foge da cena Do louco, pipoco no coque assina Toda mão reprisa Crianças mortas em chacinas E outra vez cê fala Agora é pagadinho, fala Mal falha dando pala Marra, conquistada a bala Vai que tu, irmão, metralha Onde você vai assim? Não vê que é deprimente Sempre nessa de infringir Acreditar que tá nos pente A fórmula pra ser feliz Calteiros anda a mente E o diabo vem e diz Enquadra o carro forte Vai lá, fuzila as blazes Esse é o segredo do cofre Vida, piquem, macos, pera e faz sua cara Meu truta, escuta Pois a vida é curta Depois de chamar em cima Alícia com as mulheres frutas Só cabe a você ouvir Ou ignorar, fugir Ou abraçar por um fim Ou deixar rolar Melhor pensar Escolha equivocada É consequência trágica A cirrada bem elaborada Te faz refém das automáticas Fale mais que as invenções De Steve, criador da ei Antes do baque dos Steve Valoriza a vida, ei Ou vai viver por viver Nessa depressa ilimitar Ou vai viver sem limites pra sonhar Sem limites pra sonhar Até tocar o céu Não deixe o sonho de viver Melhor se perder Na mira do inimigo Abraçado pros plaquês Sem limites pra sonhar Até tocar o céu O cerco tá fechado É melhor se render Escapa, vai Nunca é tarde pra se arrepender Aí, nunca é tarde pra se arrepender Nem pedir perdão, irmãozão Deus tá lá Esperando que você se renda a ele Pra que morra o velho homem E pra tropa de Cristo Nasça mais um guerreiro Direto do Paraná Antes bandido Hoje cristão Mais um resgatado Por Deus, irmãozão O sonho da minha coroa Não teve limite, jão Mas não ficou só no sonho Foi muita fé e oração Joelho no chão Nunca é demais Vale a pena A plantação de hoje Amanhã será sua colheita Quantos ladrão que eu vejo E planto pra dar um break Larga as armas Droga o crime Deus te ama, moleque Sei que não é fácil O mesmo que cês vivem Eu vivi Sei que seduz Rolê de pageiro e xeroqui Só no pião de drão Em Goiânia E a parecida Bebida e farinha, não Deus tem mais pra sua vida Não é pesão Nada de ladrão Nem pagano de pastor Mas vou levar A palavra de Deus Aonde eu for Pois ele me resgatou Bom, aleluia Forma um esquadrão de Cristo Vindo diretamente da rua Direto do Cepaicão Oh glória Milagre e bênção Quem quiser tem vitória Essa é a hora De buscar a sua melhora Irmão Final feliz Sem por cento de chance Enquanto bateu o coração Na dificuldade Deus tá No seu sofrimento Deus tá Na sua dor Na sua angústia Deus tá A irmãozão Em todo lugar Deus sempre tá Pode acreditar Deus é mais Minha frase preferida Antes mesmo de convertido Desde trás da vida Bandida Parece que eu já sabia Que um dia A arma mais poderosa Que eu usaria Seria a Bíblia Sem limites Pra sonhar Até tocar o céu Não deixa o sonho De viver Melhor se perder Na mira do inimigo Abraçado com os plaquês Sem limites Pra sonhar Até tocar o céu O cerco tá fechado É melhor se render Escapa Vai do que é tarde Pra se arrepender Sem limites Pra sonhar Até tocar o céu Diz-se Faz em mais sua moradia Senhor Santo Deus Humildade É aprender Saber Reconhecer Os erros Do passado E se arrepender Enfrentando as provações E a cada dia Lidar com obstáculos Que não suportaria mais Vamos que vamos Saindo do sufoco O coração do homem É sujo E enganoso Pois a libertação Já foi profetizada A sede A sede de justiça Saciada Nas jornadas Beba água Sinta o poder Do ministério A luz do fim Do túnel Que desvende Esse mistério Fluirá O sangue Que corre Nas artérias É o mesmo Que vai ser O sal E a luz Da terra Sem trevas Sem nevas Apenas o amor Confortando o coração Desse louco sonhador Como eu E você Face a face Com perigo Que por várias vezes Foi surpreendido Por Cristo Que ainda teve compaixão Sua misericórdia É maior que a ilusão Que a humanidade Assistia cada dia Na televisão A app diz Ai que gracinha Plim Plim diz pra mim Se não é piada Mostram na novela A vida em forma maquiada Não precisa nem dizer né O exemplo tá aí A novela ensina A dona de casa Atrair Sem trocar como cristão Ideias de responsa A ciência não entende E se espanta Quando vê Os milagres Fluindo a cada dia Contrariando Os conceitos É medicina O morto ressuscita A lepra que se limpa O fluxo de sangue Estancado da menina A saliva de Cristo Basta acreditar Que o cego em Jericó Veio a enxergar Promessas divinas Minha filosofia Eis-me aqui Senhor Faz em mim Sua moradia Eis-me aqui Senhor Faz em mim Sua moradia Eu quero ser O lugar Onde você gosta de estar Eu quero ser Tua casa Tua moradia Quero ser Meu agora Quer ser Pra ser Eu quero ser O lugar Onde você gosta De estar Eu quero ser Pana casa Tua harmonia Quero ser Meu disguise Sinta o perfume, suave e agradável as narinas A essência do espírito destila temor, compaixão, amor, sabedoria Nos campos de batalha uma árvore frutífera pra alimentar O espírito guerreiro, o fogo que consome o coração cheio de medo Faz em mim sua moradia e nas facções da vida Derramando sua glória, transbordando água viva, cristalina O pão mais uma vez se multiplica, vencer comigo sou a ponte de alegria Trazendo harmonia, num toque musical, entra no som meu irmão Vem com nós até o final, na moral e tal, vivendo e aprendendo Aos troncos e barrancos sou eu, mais um guerreiro do armagedom Purificai-vos não são, sente o som, dum-dum, bate forte o coração Nas pistas, nas corridas, na favela e no altar Santidade e no louvor pra Deus abençoar Os pique-monstro tão aí, ó, nos gueto, nos presídio O sábio não entende, fica todo confundido Quando vê nóis cabuloso, de lenço no pescoço, diz assim, ó Que nada, esses caras é tudo louco É pele de cordeiro, estilo de bandido Hoje é que já se viu, ó, usar o nome de Cristo Rap evangélico, mas que coisa feia Como que o pastor permite isso dentro da igreja? Em verdade eu vos digo, noutra hora um criminoso Com semblante diabólico, agressivo e perigoso Se pra você, irmão, nosso estilo é de bandido Não entende, que hoje sou marcado pelo espírito selado Lavado pelo sangue do cordeiro Onde a morte foi tragada pela vida no madeiro E a sinceridade viva queima como brasa Vento algum vai derrubar a glória da segunda casa Vento algum vai derrubar a glória da segunda casa Eu quero ser o lugar Onde você gosta de estar Eu quero ser tua casa, tua bolida Quero ser meu amor Quero ser meu amor Em Galatas 2.20 O apóstolo Paulo diz Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim E assim como ele você possa declarar Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim Mais de 600km do Paraná pro Mato Grosso do Sul Vim falar pros meninos de Cristo e da obra da cruz Campo grande, sol estrala, pique o sol da Palestina Enquanto o sol estralava, Cristo na cruz salvava sua vida Ele podia ter descido, mas não desceu Olhou pro ser matogrossense e permaneceu Graças ao sangue desse herói Hoje eu vivo, rasgo o país nas igrejas Quebrado e presídio testemunhando mudança de vida Isso é milagre, eu conheci a verdade E a verdade me deu liberdade E pode libertar você Condenado na massa em meio aos monstros Tirando cinco fechados Morando entre homicidas e sequestradores Deus operou e transformou ladrões em adoradores E onde antes habitava o mal Hoje habita o espírito de Deus Imundou altares e transformou vidas Eu quero ser O lugar Onde você gosta de estar Eu quero ser Tua casa Tua folha Quero ser Tua folha Tua folha Quero ser Eu quero ser Tua folha O lugar Onde você gosta de estar Eu quero ser Tua casa favorita Quero ser o teu altar Quando o sol estralava Cristo na cruz salvava sua vida Ele podia ter descido Mas quando desceu Olhou pro cima do processo E me perdoe seu